Porque onde se bate o mancar é justamente quando estão fabricando um carro de boi Que o mancar é justamente aquela peça que segura o eixo Vai! Bate o mancar, carreiro bate o mancar Carreiro novo não sabe carrear Bate o mancar, carreiro bate o mancar Tenha cuidado pra seu carro não virar Bate o mancar, carreiro bate o mancar Carreiro novo não sabe carrear Bate o mancar, carreiro bate o mancar Venha cuidado pro seu carro não virar Eu vou te ensinar a carrear Carreiro novo faz assim Fasta pra lá, surubim Venha pra cá, sabia? Fasta, Bojoá, esse garrote de lá Nunca fui boi de cambão É danado pra ver visão dentro do canavial Bate o mancar, carreiro bate o mancar Carreiro novo não sabe carrear Bate o mancar, carreiro bate o mancar Tenha cuidado pro seu carro não virar Bate o mancar, carreiro bate o mancar Carreiro novo não sabe carrear Bate o mancar, carreiro bate o mancar Tenha cuidado pro seu carro não virar E quando tu for carrear, passa e lixa no ferrão, no eixo bota e carvão. E deixa o carro cantar, te ajoelho e vai rezar. E oferece ao nosso pai, todo dia você sai de manhã pra carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Eu vou te ensinar a carrear, carreiro novo faz assim. Afasta pra lá, surubim, venha pra caça viado. Lá fica afasta pro joar, esse garrote de lá nunca foi boi de campão. É danado pra ver visão dentro do carnaviar. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o manca, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pro seu carro não virar. E quando tu for carrear, passe lixa no ferrão, no eixo bote cavão. E deixa o carro cantar, te ajudo, ele vai rezar. E oferece ao nosso pai, todo dia você sai. De manhã pra carrear, bate o manca, carreiro, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro bate o manca, tenha cuidado pra seu carro não virar. Bate o manca, carreiro, carreiro bate o manca, carreiro novo não sabe carrear. Bate o manca, carreiro, carreiro bate o manca, tenha cuidado pro seu carro não virar.